Jogo bom de se ver, Parnaíba vem de uma vitória contra o Flamengo, o Piauí passou pelo River, agora os dois entram em campo no Lindolfo Monteiro, jogo válido pela Copa Piauí Sub-21. Já vem o Piauí, desce com estilo, Breno entorta o zagueiro, chuta, a bola passa tirando o tinta, já está bem no jogo o time do Piauí. Parnaíba vivo, Lenilson, mas a bola vai para fora, em seguida outra chance de Lenilson, de frente, não deu, vai para fora novamente. Piauí tenta de falta com o Jonatas, fica só nisso Jonatas. Boa chegada do Piauí, Jonatas, presente na área, chuta, a bola vai nas mãos de Ítalo, esse o placar do primeiro tempo foi só 0 a 0. Piauí sempre na iniciativa, Breno, bate forte, pouco perigo, já estamos no segundo tempo. Parnaíba usa o atacante Igor, que cruza na área, ninguém chega, lá vai o Tubarão, Garcês, chuta forte, a bola vai para longe. Parnaíba tem Sávio, que cobra falta na cabeça do zagueiro Alain, chulape Alain, chulape, Tubarão, 1 a 0, Alain, zagueirão. Olha, esse gol pode ser o gol da classificação, 14 pontos momentaneamente. Olha o Piauí novamente com o Jonatas, a bola passa perto. Garcês invade a área, sofre bloqueio, toca para dentro, não encontra ninguém. Veja que golaço, isso é que eu chamo de gol, aos 48 minutos, Alex Mineiro por cobertura. O goleiro estava fora, olha entrando, olha entrando, chulape, chulape. Alex Mineiro, golaço, 2 a 0 para o Parnaíba. O Parnaíba está classificado para a final da Copa Piauí, 14 pontos, fim de papo.